Galera, eu tô suporte, o que que eu jogo? Mandar um emote pra galera e olha meu time, que seleção brasileira é essa, mano? E maneiro Fiddle, né? E eu tô suporte, que pena, né? Posso ir de Nautilus, posso ir de Chaco Soup, posso ir de Malcai Batateiro. Se eu quiser fazer o fácil, é Nautilus, tá ligado? Eu faço o fácil de Nautilus e eu não tô vendo a matchup, então acho que vai ser isso, mano. Não vou inventar moda não, eu tô tryhard, tá ligado? Deixa eu fazer um feijão com arroz aqui com a galera, mano. Trocar de trinket aqui que eu tô tryhard. E os dois do bot deles tão duo, hein, mano, fodeu. Flacha na base do Evion que deu Prime. Ô Lucão, nós não tá flashando igual o Bob Esponja mais não, paizinho. Nós tá tipo flashando pra pegar a kill que eu tô tryhard na nova Season, né? Se você deixar eu flashar pra pegar uma kill, Lucão, herói. Tá ligado? Aquele flash grab pra fazer uma play e ficar à vontade. Se quiser já vir escorregando, fica à vontade, Lucão. Lembrando que estamos tryhard, né, mano? Season é nova, nós vai tentar pegar a top 1, tá ligado? Doideira. Salve, Dudu! Alve, Marquinhos, tudo bom? Vambora, pra cima. Não sei se eu posso ir pra cima aqui, véi. Minha vida é sem respostas, isso. Atenção, hein? Perdi o post-shock. Que merda, essa trade foi ruim pra nós. Será que ele vai pegar dois ali? Acho que eu joguei o nível 1 errado, rapaziada, nessa lane aqui. Com certeza eu joguei errado esse nível 1. Está safe. Ah, nem fudendo que eu errei isso, véi. Sabe que ele nem tinha pra puxar as penas, né, mano? Olha o meu flash, mano. Puta que pariu. My bad, mano. Caralho, rapaziada. Eu tô claramente jogando muito mal essa matchup, véi. Eu não sei se a matchup que é muito favorável pro set. Nossa, o que eu tô fazendo de errado nessa matchup, será, rapaziada? Será que eu não posso ir pra cima do set, Dudu? Caralho, eu acho que você não pode tomar uma spul, tá ligado? Eu dei a win aqui, eu quero que se foda, Dudu descobri. Era só dar win, mano. Caralho. Era isso, era só ir pra cima, galera. Tchama. Bravo, bravo, bravo. Se ficar é dive. Se ficar é dive. Só matar, amigão. Eu morro fácil por isso, véi. Tô triste, Marquis. Se o Melky estivesse vindo naquela hora, a gente matava. Olha o bot, Dudu. Olha o bot. O Orph, eu quero é que se foda, mano. Eu quero é que se foda. O Orph, pra cima. Peguei a visão da matchup, Dudu. É só ir pra cima e vamos. Gostei, galera. Vamos embora. Já fiz melhor. E aí, eu posso ir pra cima ou não, véi? Cadê o Lecim, mano? A dúvida agora é cadê o Lecim, rapaziada. Se eu der gre... Ah, ele apareceu. Tá lá em cima, tá lá em cima. Pode ir, pode ir. Tô descendo. Vemos um dano, mano. Eu gastei ult aqui. Gastei ult aqui. Tô fudido, mano. Caralho, viado. Que merda, mano. Se patrolei, mas matamos um, tá suave. Eu não entendi também. Aconteceu alguma coisa com a Samira ali. Eu não entendi direito, mano. Aconteceu um negócio bem estranho com a Samira. Mas acho que foi culpa minha de qualquer forma, né? A play. Mas matamos um pra compensar. Foi o Ignite dele também. Tá bom? Acho que ela não perde muita wave não. Tem que atar pra segurar. Tá bom, tá bom. Se eu não mato, seria tragédia, rapaziada. Mas tá bom. Ah, os mais cansados do Brasil. Caralho, eu olhei nisso. Mano, meu Deus, cara. Boneca, ó. O cara botou até um WTF ali o meu aqui. Esse boneca é estranho. E agora, será que eu posso ir pra cima, mano? Pra que não, né? Olha, ele quer que eu gravo ele, mano. Mas aí ele tá claramente pedindo. Caralho, tomei um... Mano, play estranho aqui, velho. Joguei o que dava. Flashei pra cá. Tchau, obrigado, mano. Vou embora. Vou pra casa. Tô de boa. Tchau pra quem fica, mano. Ah, nem fudendo que eu caí de boca no palhaço, mano. Ajuda aqui, meu guerreiro. Usei o pistouro pro lado errado, velho. Trolei. Claro, custava nada usar o pistouro pra dentro do pitch, né, rapaziada? Mano, eu tenho que pegar essa malícia de bot lane, mano. Que dá mais um raielo aqui. O ADK só vai andar pra frente se tiver alguém do lado dele. Ele não anda pra frente sozinho. A não ser que, sei lá, é o Titã, né? O Titã gosta de andar pra frente sozinho. Ah, eu vou ter pai, eu vou ter pai. Vai ter play no nós. Vai ter play no nós. Ah, eu tô... Tô seguindo pra dar só quando eles vier, né? Ah, errei o grab do... Mais importante do LOL. O Volibear não vai deixar o Tepar, mano. Ah, mano, eu não podia ter errado esse grab. Que diz, hein? Não tomamos a play, já tá suave, velho. Eu não podia ter errado o grab, rapaziada. Ele tá querendo Tepar aí, tá? Tá. Acho que se a gente não fizer nada, tá ótimo, mano. Salve a Renan Silva. Vou ler... Ó, TFTP, Dudu. TFTP, Dudu. TFTP, Dudu. TFTP, TFTP, Dudu. Só vem, só vem, só vem, só vem. Foi da Catarina, foi da Catarina. Nossa, aí faltou um segundo pro meu... Véi, faltou uma porra de um segundo pro meu ult, véi. Se eu ult a Catarina, nós fazia história. Ó, o cara jogou bem, hein, mano. Nossa, o cara ficou com medo? Ah, não, mas não dá. Meu Deus, ele não deu o E pra cima, cara. Tá bom, tá bom, tá bom. Foi 3 por 2. Melhor que nada. Ó, batou um, tá bom. 3 por 3, 3 por 3. Melhorou. O Tudis tá bem farmado, mano. A Catarina tá perdendo o Wave, então acho que tá ok, véi, no final das contas. Começa aí o Volibear aí, né, mano. O Volibear vai zaranar o jogo. Quem mata esse Voli é a Zoe e a Nida, mano. Ó, não queria guivar esse aqui não, mano. Eu tô indo, cuidado do Volibear atrás. Tô levantando todo mundo e é isso, tá ligado? Tô chegando, tô chegando. Duan, segurei legal, mano. Segurei legal, todo mundo. Ai, ai, ai. Você pegou, você pegou, você pegou, você pegou. O importante é que você pegou aqui, ó. Ai, se eu tivesse flash, Dudu, peguei. Ah, todo mundo tem flash. Tentando tacar a torre pra ele. Boa. Leva a torre, Dudu. Tô risada, tô risada. Ai, mata todo mundo. Nice, porra. Ô, na moral, o papel que eu fiz de segurar enquanto Volibear vocês foi lindo, mano. Foi muito bom, mano. Nossa, eu segurei legal os caras, véi. Supgep, galera. Mano, dá o supgep pro Z, tá ligado? Não, mas eu fiz um minha, mano. Eu fiz um minha, pô porreta. Vou dar B. Salvei o todo isso aqui, pelo menos, antes de dar B. Usei Solari. Olha o Solari dos cria, família. P, T, 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 T. Ai, o cara conseguiu dar o W. Deixei low ali, pelo menos, o guerreiro. Ai, ai, ai. Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Só sai. Eles quer e bar, eles quer e barão. Calma, tira as warts. Não tira as warts. Posso ir? Será, mano? Vou dar um grab aqui só pra... Sei lá, tá ligado? Eu acho que não tem como, mas... Tô indo embora, Dudu. Ai, morri. Quase levemzei ainda, mano. Se leva um, tava ótimo. É, deixa isso. Mano, eu quero botar a base E pegar a cutela Ai, se eu pego o quindinho, cara Eu vou segurar aqui atrás Minha função é segurar aqui atrás Mano, eu tô comprando o tempo que dá O tempo que dá eu tô tentando É isso, galera Vambora É filhão, pra cima Caralho, mano, eu tô conseguindo comprar um tempo legal, mano Tô gostando do jeitinho que eu tô jogando Eles tão tudo aqui de ladinho Tem que tirar o ar Eu vou tentar estartar Grabei um ali, calma Ó, levantei todo mundo Tô levantando todo mundo, tô bem calmo Eu vou morrer, provavelmente Stunei aqui o Lessin E é isso, é isso que dá pra fazer O foda é a Catarina livre, mano É, a Catarina tá livre Acho que meu grab não foi muito legal, não Será que acaba mesmo, mano? Tô indo pra cima aqui, mano Agora que meu ADC nasceu Tô segurando a galera pra ele bater Ah Calma, calma, calma Mais alguém nasce? Ah, calma, Mec, ó Ó Mais um pouquinho Temos um sonho, família Temos um sonho Temos um sonho Temos um sonho Mano, é a esperança que morre, velho É a última que morre, tá doido Mano, mas Pior que eu já cansei de ganhar jogo E o Nex ficou com essa vida, mano Eu já cansei de ganhar, velho Não, tem jogo, tem jogo Vambora, rapaziada Tem que vir aqui, Margui Tem que vir, tem que vir Eu queria só renovar o Ard Baron Nossa, eles só vão me, né? Tomei, 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 tomei Nossa, eu tô na Disney, mano Tá de boa, esse Nib já ia cair Deixa a Zoe pokear, deixa a Zoe pokear Tô flanco, tô flanco Acho que deixa a Zoe pokear e give, hein, mano Não tem problema Aham Eu só tô deixando pokear mesmo Tão pokeando, tão pokeando Ó, ultou, Volibas Boa Boa Aí, eu levei o Zen, eu levei Levantei a Katarina, levantei a Katarina Puxei ela de novo Olha o grab, Dudu Olha o grab Eu tenho o Solari ainda, eu tô tranquilo Barão, hein? Eu vou dar B, mano Acho que tem que ir Barão, mas eu vou Os caras querem hit? Não, 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 eu acho que você não dá B Acho que você não dá B É, eu consigo ser útil, velho Olha lá, o Volibir, Volibir, Volibir Agora eles vão parar nosso B, velho Esse Skunk, velho Acabou Acabou Ele ganha? Ganha, ganha Eu não paro ainda Pô, era tão óbvio que isso ia acontecer, né, velho Tentando dar B aqui, meu bom Ai, olha o que eu errei, mano Não, acabou, não, acabou Tomara, tomara, tomara O Sol vive O Sol, eu saio vivo O cara tempou, o cara tempou O cara tempou por aqui O cara tempou por aqui O que deu, o que deu Não, fica perto não Calma, eu tô ajudando aqui o menino aqui, Dudu Ai, velho Seu tanque, esse flash dele Ai, ajuda, mano Dudu, cuidado Se você não matar aí, fodeu, Dudu Aliás, tá suave Tá em casa, tá em casa, tá em casa, Dudu Fica à vontade, fica à vontade, Dudu Tá em casa, tá em casa, tá em casa Não, não, não Os cara mata tudo Eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás Caralho O jogo não acabou Eu vou atrás Ai, nós vai ganhar Pega, Dudu Pega, pega ele Pega, Bob Ai, Dudu, que é isso aí? Não, voltou, Dudu Voltou, voltou, voltou Tem gente aqui, mano Só faz, velho Ó, tomei em queijo Tomei em queijo, velho Tô subindo, tô subindo Levantei a galera ali Tô tentando ganhar tempo Vou segurar o vôlei Vou segurar o vôlei Aham, aham Bora, bora Esse aqui tá bom pra nós, viu Tá sem W Esse aqui, já mata Bora, bora, bora Dei grabzinho aqui Paramos a Katarina Dei alto ataque no Lecinha Antes de ser quicado E tem um shield só Grab Ai, 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 caralho Relaxa, relaxa É nosso, é nosso Morreu, Vitinho, morreu Vitinho, morreu Ajuda aqui atrás agora Ajuda aqui atrás Ai, ai Tem Ignite pra tirar a cura dele Meu Deus do céu Ele vai matar eu Ele vai matar eu, Dudu Ele vai matar eu Tira esse monstro Tira Bata esse porra, velho Ai, ele só esbarra em dois, mano Será, velho? Eu tinha que estar vivo Pra tankar o baron, mano Calma, 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 Dudu Pera aí, Dudu Pera aí, Dudu Eu tamo no vôlei Tamo no vôlei O vôlei quer dar BD O vôlei quer dar BD Tamo no vôlei Peguei, peguei Pega safado Pega pilantra Vai, Dudu Dudu Porra Ganhamos Dá GG, dá GG Caralho, Dudu Monstro Ganhamos Rapaziada Pega esse safado Vai dar B não Vai dar B não Pega o pilantra Caralho Galera Nunca dê FF Não desista dos seus sonhos Deus tem o melhor pra nós Amém? Vamos, mano Não esqueça de deixar o seu like E se inscrever no YouTube Galera, beleza? Mais um videozão Já vamos fazer a thumb aqui também Altyazı M.O.V.I. 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 M.O.V.I.